Hi! Gorgeous! Tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Laysa e no vídeo de hoje vocês vieram comigo pro Disney Springs! Ai, eu gosto muito desse lugar aqui. É como se fosse o centro da cidade da Disney, assim. E eu só vim aqui porque eu tava um pouquinho me sentindo meio tristinha, como vocês sabem. Eu não tô com a Bela Monita e eu tô sentindo muita, 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 muita saudade da Bela Monita. Então eu resolvi vir aqui pra dar uma descontraída, pra ir no boliche. Porque aqui tem boliche, é muito legal o boliche. Pra ir no cinema assistir algum filme também. E a Xeris veio! Ô Xeris, ganhou você a Xeris! A Xeris tá aqui, ela veio. Eu vim trazer ela pra passear. É, ela veio trazer pra passear que eu tava me sentindo tristinha. Tá todo mundo com saudade da Bela Monita. Comenta aí se você também tá com saudade da Bela Monita. Comenta, tô com saudade da Monita. Tô com saudade da Monita. E eu quero pegar ela logo. Mas hoje a gente veio pra se divertir um pouquinho aqui no Disney Springs. E eu tô muito animada. Vamos começar esse dia? Bora! Ô Xeris, olha só. Aqui que é o boliche que eu comentei com vocês. Aqui que eu passei meu aniversário, vem Xeris, vem contar com eles. Lembra que eu passei meu aniversário aqui? Ela ganhou. De todo mundo. Eu ganhei de todo mundo porque eu sou muito boa no boliche. Ela é competitiva. Ela quis ganhar. Aqui que eu vou mostrar pra vocês um pouquinho lá dentro. Pra vocês verem onde eu passei meu aniversário esse ano. E eu ganhei. Vocês gostam de boliche? Comenta aí a brincadeira que você mais gosta de brincar. Aí você normalmente paga um valor. E aí você fica jogando, sei lá, por um tempo, uma hora. E aí com várias pessoas. E aí você pode pedir batatinha frita, refrigerante, várias coisas legais que a gente gosta de comer. Legal, olha, olha. Olha só. Essa aqui é a bola de boliche. Pra você que nunca jogou boliche, você coloca esses dois dedos aqui. Aqui e o dedão atrás, ó. Tá vendo? Aí você segura a bola. Bola de vários tamanhos e bola de vários pesos também. Aí você joga assim, ó. Foi a primeira vez que a Shari jogou boliche no dia do meu aniversário. Então agora que eu já mostrei pra vocês um dos meus lugares favoritos do Disney Springs. Vou mostrar outros. Vou mandar por aqui, tá bom? Vamos. Essa raia aqui é muito legal. Olha, tá vendo que tem um balão aqui no fundo? A Disney, essa parte aqui do Disney Springs. Tem um balão que você pode andar e o balão sobe. É um balão de ar. Ele tem fogo dentro dele. Eu não lembro se ele é um balão de ar quente. Você pode ir. Então se você nunca andou de balão, o Disney Springs é um lugar pra você andar de balão. Olha que lindo. E aí tem os food trucks aqui também, ó. E aí você pode papar. Papar. Pra você ficar sua barriga quentinha. Porque a gente gosta muito de comer. E aqui tem muita opção de restaurante. Tem muita opção de loja legal. Pra você comprar várias coisas. Vou parar aqui no caminhãozinho de comida, que é o food truck. E vou pegar alguma coisa pra comer com o cartão da Disney que eu tenho. Olha que lindo o cartão da Disney. Então agora vamos comer, tá? Olá, Gorgeous. Olá, Gorgeous. Olá, Gorgeous. Olá, Gorgeous. Olha isso, que lindo. Ele fez um bilhetinho pra mim, olha. Se divirta com essa comida, Gorgeous. Oh, look at this. Vamos comer. Tão feliz que a gente vai comer. Uh! Agora que eu já papei tudo, olha o que eu vi ali. Uma loja sobremesa. Sabe o que que loja é aquela? É uma loja que é o caldeirão de doces. Ha, 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 ha. E tem muita, sabe o que? Maçã do amor de todos os tipos. Todas as maneiras possíveis que vocês imaginarem. Então vamos comer uma maçã do amor. Porque agora tá na hora de sobremesa. Você consegue ver eles fazendo daqui de fora, olha. Olha o Unis. Eles tão fazendo morango com chocolate. Morango com chocolate. É muito gostoso. Eles tão fazendo aquele negócio de arroz com Mickey e Scherz. Eu quero entrar nessa loja. Eu quero entrar nessa loja. Eu quero entrar nessa loja. Tem pipoca colorida de arco-íris. Olha essa pipoca. Comendo com o meu cabelo. Quem gosta de pipoca? Comenta aí se você gosta mais de pipoca doce ou pipoca salgada. E tem também o que? Que a gente ama muito. Algodão doce. Algodão doce do Mickey. Olha, filha. Pirulito parecido com o meu cabelo. Agora eu vou mostrar pra vocês as maçãs do amor, tá? Olha, tem várias maçãs do amor. Tem essa daqui, que é com chocolate branco. E em volta tem um monte de chocolate. Inclusive manteiga de amendoim, que eu gosto muito. Tem essa daqui, ó. Pretinha. Tá vendo? Porque é de chocolate ao leite. Olha a Damini, que linda! Ai, meu Deus. A Damini é muito linda. Olha o Mickey, com balinha de jelly bean. Eu acho que eu vou pegar ela com chocolate branco. É, eu vou pegar essa daqui com chocolate branco. Bora comer sobremesa agora, então. E continuar andando pelos Disney Springs. É muito legal o Disney Springs. Adoro, adoro esse lugar, sério. Eu acho pipoca. Tem pipoca. Pipoca do lado de cá. Tem música rolando do lado de cá e... Meu Deus. Vem aqui, ônibus, pra vocês verem. Essa daqui é a Capitã Marvel. Olha aqui, ché. Essa é a Capitã Marvel. Quem é a Capitã Marvel? A gente tá em frente à loja da Marvel. Essa é a Capitã Marvel. Loja da Marvel ou a Capitã Marvel? Eu já vi. Tem até um filme. Ela é uma heroína. Ela tem um filme próprio dela. Ela é a melhor heroína do mundo. Ela é a minha heroína favorita. Ela é piloto de avião. Ela é espiã. Ela é jornalista das horas vagas. Isso tudo. É muito legal. Vocês gostam da Capitã Marvel? Comenta aí se vocês gostam dela. Ela é a maior heroína de todos os tempos. Essa? E aquele é o brinquedo dela? Tem vários brinquedos aqui. Tem roupa dela. Olha, a gente tá em frente à loja da Marvel. Olha. Vamos entrar. Vamos entrar pra gente ver o que tem. Vamos. Eu quero muito entrar pra gente ver o que tem. E pra vocês que não sabem, ela teve o filme dela, Chery. O filme dela saiu em março. Março? Nesse ano? Nesse ano. Você não viu o filme ainda? Não. Me leva. Vamos ver agora? Vamos ver o filme agora? Agora não. Me leva então pra me ver. Agora eu quero primeiro entrar na loja. Mas será que a gente vai achar a fantasia da Capitã Marvel? Será que tem fantasia aqui? Claro que tem. Tem tudo da Capitã Marvel aqui. Você vai vestir aquela roupa toda? Aquela armadura toda? Vai ficar com poder? Mas você vai me levar pra ver o filme? Eu te levo pra ver o filme depois que eu vestir e aí eu virar a Capitã Marvel. Tá bom? Pode ser. Eu vou virar a Capitã Marvel, mas pra isso eu preciso da ajuda de vocês. Deixa o seu gostei aí agora. 5 segundos, me ajuda. Vai. Vai. 5, 4, 3, 2, 1. Deixa o seu gostei. Se inscreve no canal aqui no High Gold, no Britain Play e também no Analyzer Kids. Pra eu virar Capitã Marvel. Será que vai ter alguma coisa legal aqui? Vamos lá ver. Vamos lá ver. Eu quero ver o filme agora. Quero achar coisas da nossa Capitã favorita, a Capitã Marvel. Aonde? Aonde? Aqui, ó. Olha. Ai, que pequenos. Ai, queria tão doente. Olha. Tem as luvas da Capitã Marvel. Viu? E quando você aperta, a luz acende. Yeeeey! Olha só. Meu Deus, uma jaqueta da Capitã Marvel e um boné. Jéris, agora tá na hora da gente ver o filme. Unis. Agora eu vou embora pra casa porque a gente vai assistir o filme juntos. Se você não assistiu ainda, tá na hora de assistir. Vamos, vamos, vamos. A gente vai assistir o filme. Ai, meu Deus. Jéris! Jéris, cadê você? Tô pegando a pipoca. Olha logo, eu quero a pipoca. Jéris, tá começando. Cadê você? Jéris! Tá começando! Tá começando! Tá começando! Olha! Vai começar! Vai começar! Vai começar! Vai começar! Ó! Queeeey! Pipoca! 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 Porque a gente tem que ver filme comendo pipoca. É o mais legal do filme. É a pipoca. Você vai adorar esse filme porque é o filme da minha heroína favorita. Hum, eu tenho vários poderes. Esse filme é muito legal. O Unis, vocês tem que assistir, ele é muito legal. Quem é? Eu não vou te dar spoiler do filme, né? Você tem que assistir, você nunca assistiu, eu já. Mas eu fico... Eu... 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 Só sei perguntar. A Xéria fica perguntando o filme todo. Você vai adorar esse filme. Ué! Você chamou alguém pra assistir o filme com a gente? Não! Eu quero só assistir o filme. Ai meu Deus! Não! Eu vou deixar você aqui assistindo porque você não assistiu o filme ainda. Obrigada! E vou lá ver o que quer. Tá bom! Mas não demora, por favor! Alguém tá batendo campainha, Unis? Vamos ver o que quer. Tá bom! Não comer pipoca toda! Quem será, né Unis? Uma hora dessa atrapalhando o meu filme? Poxa! Quem é? Quem será? Ué! Não tem ninguém aqui? Ixi! O que que é isso? Ô! Ô! Ô, Xeres! Você pediu alguma coisa? Não! Ué! Coisa estranha! Você não pediu nada, Xeres! Não! Ué! Não tinha ninguém! Só tinha uma caixa! Tem um cartão, será? Hum! Tem um cartão aqui! O cartão é esse? Vamos lá mostrar pra Xeres! Olha só! O que que é essa? O que que é essa? O que é essa? O que é isso? Você pediu alguma coisa? Não! Ai, você tá fazendo isso muito! Você tá pedindo coisa da internet! E tem uma cartinha com o meu nome! Eu tava com o seu nome! É pra você! Uma cartinha com o meu nome? O que será isso? Divirta-se! Rasbro! É um presente da Rasbro! Será que é brinquedo? Ai, meu Deus! Você vai rasgar tudo só por quê? Porque dizem que quando você rasga tudo, você quer mais presente! Me ajuda, Xeres! Vai ficar aqui só comendo! Ó, tá! Eu tô lendo filme! Vai! Anda rápido mesmo de ver o filme! Vai, vai, vai! Ontem tá bom! Olha lá! Olha o que que ela tá fazendo! Ai, Luísa! Eu tô perdendo o filme! Ué! Nossa! Tem um monte de brinquedo! É um monte de brinquedo da Capitã Marvel! Ai, meu Deus! É um monte de brinquedo! É ela! Da Capitã Marvel! Olha isso! Ai, meu Deus! Será que alguém... Você vai ver ele daqui a pouco no filme! Segura aí! Será que alguém da loja viu que a gente foi lá? Meu Deus! Vocês lembram da loja que eu mostrei pra vocês? Olha! É a Capitã Marvel! Ai, eu não acredito! Agora eu tô vestida com a jaqueta dela, com a boneca da Marvel! E agora eu tenho uma boneca da Capitã Marvel! Não! Tenho duas! Então, essa é pra vocês! E tem mais! Nossa! Olha ela! Nossa! Ela tá muito linda! Sério! De Star Force! Ai, meu Deus! Ela é minha Capitã favorita! Ela é minha favorita! Na bolsa dela! A gente pode assistir o filme agora com a Capitã Marvel! A gente faz gente! Eu já estou! Ai, que legal! Agora a gente vai assistir o filme com a Capitã Marvel! Cadê a pipoca? Aqui! Vamos comer pipoca agora! E terminar de assistir o filme! Tenho certeza que vocês vão amar esse filme! Né, sério? Todo mundo vai amar esse filme! Deixa o seu gostei aí agora! Vai! Cinco segundos! Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Deixa o seu gostei! Agora se inscreve aí no canal! A gente vai continuar agora assistindo o filme! Agora que eu já terminei de ver o filme! Tá na hora de brincar com todas as bonecas da Capitã Marvel! E também com a gatinha dela! Ela se chama Goose! E ela é muito bonitinha! Ela tem poderes alienígenas! Olha só! Ela tem tentáculos dentro da boca dela! Ela olha! E com esses tentáculos que ela tem! Ela suga várias coisas para proteger a Capitã Marvel! E a gente já falou da Capitã Marvel! E da gatinha Goose! E essa daqui vem já! Com a Capitã Marvel! E com a gatinha! E com a bolsinha que ela sempre carrega a gatinha! Porque a gatinha tá sempre defendendo ela de todos os perigos! Sempre acompanhando ela! Então vamos abrir que eu tô ansiosa! É uma mochila! E a gatinha Goose! Olha que linda! A gente pode colocar a gatinha dentro da bolsinha para ela carregar! Olha que legal! Ela tem a gatinha na mochila! Agora a Goose tá sempre com ela! Hi Gorgeous! Tudo bem com vocês? Eu sou a Capitã Marvel! E essa aqui é a Capitã Marvel Star Force! E ela tem um capacete muito legal! Então vamos abrir ela! Que eu tô muito animada para abrir ela! E a Carol! A nossa Capitã Marvel! Que veio com um capacete! A gente vai colocar esse capacete nela! A nossa Capitã Marvel! Ela tem um coração muito justo, Unis! E ela usa todos os poderes dela para proteger o universo! Eu totalmente usaria assim! Olha só como ela ficou totalmente estilosa! A Capitã Marvel é a minha heroína favorita! Né, Hasbro? Obrigada, Hasbro! Tô muito feliz com todos esses brinquedos! Eu tenho certeza que os Unis também gostaram muito! Né, Onis? Várias versões da Capitã Marvel! E o filme é muito, muito, muito legal! Você arrasou no filme, tá? Um beijo pra vocês! De todas as Capitãs Marvels! E até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Uhul! Você lá! Olha lá você! Hum! Ah, eu gosto dessa daqui da roupinha dela! Olha que linda! Ah, você lá! Viu? Uhum! Você é meu favorito! Hum! Tchau! Tchau! Obrigado.